Você já viu aquele filme, A Origem, com Leonardo DiCaprio, onde ele insere ideias na cabeça das pessoas? Quer descobrir como é que faz isso na vida real? Saca só! Um dia eu subi num palco e fiz uma oferta de venda. Depois que eu desci desse palco, muita gente me perguntou, Érico, meu Deus, que massa, essa oferta de venda estava quase perfeita. O fato é que poucas pessoas sabem que aquela oferta não foi feita quando aquela oferta foi feita. E sim, ela foi feita isso no processo de um ano a um ano e meio anterior àquilo. Foi feito através de uma técnica que eu uso que chama seeding, ou semeamento. Eu comecei a semear essa ideia, comecei a mencionar essa ideia, mesmo sem fazer a oferta de venda, em um a um ano e meio antes. Quando você tem a oportunidade de semear uma ideia e aí você já tem que ser um cara, um empreendedor estratégico, antes de pedir uma decisão pra pessoa, você acaba detectando objeções. Objeções são as conversas que param a pessoa de fazer uma compra. Quando você sabe quais são as objeções dos seus prospectos muito tempo antes, isso te possibilita criar uma defesa pra isso. E é isso que acontece com os grandes players. O jogo não é ganho quando você pisa no campo de batalha. O jogo é ganho semanas antes. O Mcdonald's eu tenho um negócio massa. A gente só tem que depois passar ele no... É, só pra testar, pra ver. É uma boa... Acho que o do Mcdonald's vai ser uma boa... É a hora de responder, né? Um, um... Um, um, um... Um, um... Um, um, um... Um, 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 um... Um, 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 um... Obrigado.